A cada semana nós estaremos aqui no canteiro de obras da construção do residencial Brisas Veneza Residência e Clube em Arapongas, o primeiro empreendimento da Ayoshi aqui em nossa cidade. Rafael, fala um pouco pra nós a respeito de como vocês têm caminhado esta obra. A Ayoshi, ela já está num ritmo acelerado aqui em Arapongas. Nós já estamos terminando a parte da fundação, executamos toda a parte da estrutura principal da torre. Aqui nós trouxemos para Arapongas o sistema de construção inovador, que na verdade não é muito utilizado aqui na região, que é o de hélice contínua. Optamos por esse tipo de fundação porque ele tem uma velocidade de execução muito ágil. Para você ter uma ideia, nós executamos em 30 dias 2.700 metros lineares de perfuração e 1.500 metros cúbicos de concreto. Foram utilizados na fundação desse prédio. Um prédio de 26 andares. Vai ser um destaque muito grande aqui para a região. Arapongas o sistema de construção 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 de constru